Agora, para finalizar os nossos exemplos, vou lhe passar um padrão de ligados aqui, juntando dois shapes. Então, lá de forma lenta. Certo? Este padrão eu faço apenas um vai e volta tradicional. 3, 5, 7, 3, 5, 7, 5, 3, 7, 5, 3, 5, 7 e assim por diante, certo? Certo? Quando eu chego aqui na 3, nós já vamos juntar o outro shape, certo? Agora, vamos voltar aqui, certo? Na corda de número 4, pegando 9, 7 e 5. Beleza? Voltando para a 3, agora vamos até a corda de número 2. Vamos voltar para a 3, vamos até a 1. Vamos fazer aqui um vai e volta entre a 1 e a 2, beleza? Mais uma vez. Beleza, é um padrão bem legal para você juntar os dois shapes. Beleza, é um padrão bem legal para você juntar os dois shapes. Beleza, é um padrão bem legal para você juntar os dois shapes. Beleza, é um padrão bem legal para você juntar os dois expulsões. Beleza, é um padrão bem legal para você juntar os dois shapes. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma